Oi pessoal, meu nome é Maragélica e hoje nós vamos ler, tem dicas de como começar a ler livros em inglês. Simplesmente o vídeo mais requisitado de todos os tempos do meu canal. Então, esse é um dos vídeos mais requisitados de todos os tempos do meu canal e eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre como que dá para começar a ler a partir do nível de inglês que você possui, ok? Então, são dicas breves do que é que eu acho que dá para fazer para você começar a ler inglês e espero que ajude quem está começando. Então, dica número 1 para nível básico. Para quem tem nível básico de inglês, ou seja, tem só aquele inglês da escola mesmo ou começou agora a fazer inglês fora da escola, é aquele nível de inglês que você consegue se comunicar, mas de forma bem restrita. Ou seja, I want this, my name is Maria Angélica. Então, você consegue se comunicar, mas ainda não consegue entender tudo e não consegue falar quase tudo. Eu vou ser bem honesta com vocês. Não tente pegar um livro completo como esse daqui, porque você vai se frustrar, vai ficar irritado consigo mesmo e vai acabar não conseguindo ler e provavelmente vai acabar se desmotivando e desistindo da leitura. Então, se você ainda tem o nível básico de inglês, eu recomendo que você comece lendo livros infantis, daqueles mesmo, Joãozinho foi para a escola, levou o caminhão, foi não sei das quantas, obviamente dá, tipo, tem aquele, esse tem um peixe. Não, não precisa ser esse, pode ser um pouquinho mais avançado para crianças de 6, 7 anos de idade. Mas livros infantis e inglês, geralmente, eles têm uma linguagem muito mais simples e mais fácil de ser entendido para quem ainda tem o nível básico. Outra recomendação que eu tenho de leitura em inglês são HQs e algumas graphic novels. Como cada balão tem apenas uma ou duas frases, fica mais fácil você entender e também tem o contexto das ilustrações, então pode ajudar um pouco. Vai ter alguns que vão ter uma linguagem um pouco mais difícil de entender, mas como são apenas algumas frases e tem as ilustrações, talvez pelo contexto você consiga pegar mais da história. Então, recomendo HQs para nível básico de inglês. Então, nível intermediário de inglês. Quem é que tem nível intermediário de inglês? Provavelmente é aquela pessoa que estudou inglês fora da escola e já passou lá uns 6 livros, vamos dizer assim, de inglês, já está lá no 7º ou 8º livro de inglês. Eu não sei, hoje em dia as escolas separam, assim, por milênios de anos o estudo do inglês, o que eu acho erradíssimo, eu acho que todo mundo tem a capacidade de aprender uma língua em 1 ou 2 anos. Mas vamos lá. Então, depois de uns 6, 7 livros de inglês, você já vai ter um inglês nível intermediário. Inclusive, você já consegue entender, quando você assiste aquele seriado favorito, você já consegue entender o que as pessoas falam sem mesmo ler a legenda. Então, para você, eu vou recomendar que você já comece a ler livro completo, livros YA ou até livros adultos, mas eu tenho algumas ressalvas. Eu recomendo que você comece a ler livros contemporâneos, ou seja, livros que se passam no nosso período de tempo e no nosso mundo. Por que eu recomendo livros contemporâneos? Porque fica mais fácil de você entender pelo contexto e também porque, em geral, a linguagem de livros contemporâneos é um pouco mais simples. Então, fica mais fácil da gente entender o que está sendo dito. Livros que eu recomendo, por exemplo, a série da Stephanie Perkins, com Ano e Beijo Francês, também aquela série da Jenny Han, o Verão, Ah, não é verão sem você, sempre teremos o verão. Então, essas séries são séries que são interessantes de serem lidas. Os livros do John Green, apesar de que o John Green utiliza um pouco de uma linguagem um pouco mais lírica, então, pode ser um pouco mais difícil de entender. Ele é uma linguagem simples, mas, ao mesmo tempo, é uma prosa bem estruturada, então, pode ser um pouco mais complicado de entender. Então, livros contemporâneos que se passam no nosso mundo são mais fáceis de entender. E eu recomendo também a releitura de livros que você já leu em português em inglês. Por quê? Se você já leu em português, você já sabe sobre o que a história é. Então, quando você vai ler a segunda vez em inglês, você não vai ter a dificuldade de entender pelo contexto, o que é muito importante quando a gente está aprendendo a ler em inglês. Entender pelo contexto. O que me traz a minha próxima dica. Não usar dicionário. Você não precisa de dicionário para ler inglês se você tem inglês no nível intermediário, porque você já tem o vocabulário suficiente para entender pelo contexto. Quando a gente aprende a ler pelo contexto, por exemplo, eu não sei exatamente o que essa palavra significa, mas pelo contexto é assim que a gente aprende vocabulário. Então, eu recomendo seriamente a não utilizar dicionário. Vale a pena lembrar para vocês de que quase 30% da língua inglesa tem origem latina, ou seja, tem palavras que são similares às nossas palavras. 30% de todo o vocabulário em inglês utilizam palavras que também tem na nossa língua. Então, você acaba reconhecendo a palavra, ela pode estar escrita de uma forma levemente diferente, mas você vai reconhecer essa palavra. Então, lembrem-se, não use dicionário. E por último, inglês nível avançado. Bem, gente, a única coisa que eu tenho que dizer para quem tem inglês nível avançado, ou seja, já fez intercâmbio, já completou o curso de inglês fora da escola, a única coisa que eu tenho que dizer para vocês é por que diabos você ainda não começou a ler em inglês? Por quê? Por quê? Porque você já entende tudo, praticamente. Então, simplesmente, pega o livro e vai ler em inglês, meu amigo. Vai ler. Então, pessoal, essas eram as dicas que eu tinha. Se vocês têm mais dicas, coloquem aqui embaixo nos comentários. Vale muito a pena. Ajuda as pessoas que estão começando a ler em inglês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal, me sigam no Twitter, no Insta, no Face e nos vemos no meu próximo vídeo. Beijo! Oi, pessoal, meu nome é Marielica e eu chamo de Ler Tempo. Bom dia aniversário. Foi o meu aniversário esse mês. Eu fiquei mais velha. Eu fiz...